Quis fazê-lo em nosso amor Me enroça na tua pele, assane o teu coração E sempre me surpreendo com o fogo dessa paixão Nosso encontro é uma infelicidade É festa de passarinhos E a flor do mesmo espinho da vida Quis trazer pro nosso amor A fantasia do céu E quanto mais eu mergulho Mais se aprofunda e se rir Música Música Quis fazer do nosso amor A calmaria de mim E quanto mais eu mergulho Mais eu me encontro vazio Me enroça na tua pele, assane o teu coração E sempre me surpreendo Com o fogo dessa paixão Nosso encontro é uma infelicidade É festa de passarinhos E a flor do mesmo espinho E a flor do mesmo espinho Da vida Quis trazer pro nosso amor A fantasia do céu E quanto mais eu mergulho Mais se aprofunda e se rir 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 Legenda Adriana Zanotto